Ela é linda, né? Primeira vez que eu vi ela, eu já fiquei apaixonado por ela. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Como é que você é na cozinha? É uma negação. Nós vamos fazer um conquile com prosciutto, coto e funghi. Esse prato é um prato do norte da Itália, da região do Piemonte. Então, ó, vou ligar o fogo. Beleza, pode botar a cebola. Pega a metade desse funghi. Lembra que a gente vai comer massa com molho e não molho, com massa. Paulo, me ajuda, eu tenho que prender ela mesmo. É o amor da minha vida, hein, meu? Põe você. Coloca quanto aqui de mão? Não, aqui não, aqui. Aqui na água. Primeiro a gente cozinha. Tá bom. Gira. Isso. Aê. Pô, já tá subindo um cheirinho gostoso, hein? Ela vai acreditar que foi você que fez isso? Eu nem sabia que ia ser capaz de fazer um prato desse aqui. Tá lindo. Vai ser a oportunidade de falar te amo sem estar falando uma palavra. E que venha Andressa. Olha só, isso aqui é tudo pra você, amor. Você que fez? Aham. Hum, que delícia. Tá gostando? Olá, Andressa. Como vai? O que você acha que ele quis dizer? Com toda essa surpresa. Amor. 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 Amor.